Oi pessoal, aqui é o Dr. Eudes do canal Dr. Tireoide. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito importante, que é o bisfenol. Ah, o que é bisfenol, Dr. Eudes? Por que você vai falar dele? Qual a importância dele na tireoide? Muita importância. O bisfenol é uma substância química que está contida no plástico. Quando você tem um recipiente de plástico e você coloca a sua comida dentro, ele pode passar aquele componente, o bisfenol, para esse alimento. Ah, mas Dr. Eudes, como é que acontece isso? É com todos os produtos, com todos os recipientes? Não, existem produtos no mercado que já vêm com o selo livre de bisfenol. É só você procurar. E não é só produtos que você guarda lá uma marmita, você guarda um resto de comida lá no freezer. Você pode encontrá-los nas mamadeiras, que você dá para o seu filho, e você pode encontrar também em latas e revestimentos de latas em algumas embalagens. Então você tem que ficar atento, porque o bisfenol, o que ele faz? Ele vai lá na sua tireoide e ele faz um processo que nós chamamos de disruptores endocrinológicos. Esse é o nome que se dá. Então o bisfenol, ele é um disruptor endocrinológico. O que quer dizer isso? Disruptor endocrinológico, ele bloqueia a ação do hormônio. Ele bloqueia o funcionamento normal do hormônio na sua tireoide. Então daí a importância de você conhecer o bisfenol. Então o bisfenol, você tem que evitar ao máximo que ele seja passado para o seu alimento. Então você vai comprar um recipiente de vidro, você vai olhar o rótulo, você vai evitar aquecer o seu alimento num recipiente de plástico que você não conheça do que ele é composto. Você vai tomar cuidado com as latas, você vai tomar cuidado de raspar as latas por dentro. Às vezes a gente tem mania de ficar lá raspando lata, tirando todo o conteúdo que está na lata. Cuidado! Você tem que preservar isso na sua saúde. Então o bisfenol, ele é um produto tóxico. Cuidado com ele. Foi feito um estudo fora do Brasil a respeito da contaminação das mães que passavam para os seus bebês na hora do parto. Eles faziam a medição e eles perceberam que uma parte daquele bisfenol que estava na mãe realmente passou para aquela criança. E ele já nasceu com uma porcentagem de bisfenol elevada no organismo, mesmo sem ele ter o contato. Então ele foi passado pela mãe e foi medido e foi descoberto essa informação. Olha que importante! Então a mãe que já tem hipotireoidismo e que tem níveis altos de bisfenol, acaba tendo isso passado para o seu filho no parto. Então já é um problema. Então você tem que se cuidar muito bem em relação a isso. Então está aqui essa dica para você. Cuidado com o bisfenol, veja os componentes que você tem naquele produto, naquele recipiente que você está usando e não deixe de evitar o uso. Então use mais o vidro, o inox e evite aquecer dentro desses recipientes. Isso vai ajudar muito no processo. Então fica aqui essa dica para você. Gostaria muito que você colocasse comentários aqui para eu responder as suas dúvidas. Curta o meu canal, ative o meu sininho para você ir recebendo as nossas atualizações. Muito obrigado por você estar aqui comigo hoje e agradeço muito que você está curtindo o meu canal. Um abraço a todos!